Uau! Seja super bem-vindo ao nosso episódio de hoje, porque o tema desse nosso bate-papo de hoje aqui é missão de vida e propósito. Muitas pessoas falam sobre isso, muitas pessoas me perguntam sobre isso e esse é um tema que raramente eu falo aqui, aberto ao público de forma gratuita, dentro do Minha Melhor Versão, que é o nosso curso online de desenvolvimento pessoal. Tem muito conteúdo sobre isso, mas eu quero bater um papo com você sobre isso. Inclusive, eu já quero chegar perguntando, você sabe qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua missão de vida? Sim ou não, comenta aqui. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida sobre o tema, deixa aqui a sua pergunta que eu vou buscar o meu máximo para responder todos para você. Nesse nosso episódio de hoje, nós vamos ter a participação especial da Raimunda Maravilhosa. Ela é aluna do Minha Melhor Versão, ela é pedagoga, ela tem uma trajetória linda. A gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui hoje com ela. Mas eu quero saber, você sabe qual é a sua missão? Qual é o seu propósito de vida? Se sim, quanto tempo faz que você descobriu? Comenta aqui. E eu vou falar para você que eu só tive a certeza mesmo do meu propósito de vida num dia que eu fui fazer uma palestra para o TRT, que é o Tribunal Regional Trabalhista. E assim, ó, foi um momento único da minha vida. Eu lembro que quando eu saí de lá, o Júnior foi me buscar e eu falei para ele assim, falei, Ju, o dia que eu amei o que eu fiz foi incrível, foi intenso. Eu faria de graça todos os dias da minha vida, mas eu não posso fazer de graça, eu preciso pagar meus recebidos do mês, meus boletos. Mas o dia que eu estivesse sendo paga para fazer isso, eu vou ser a profissional mais feliz do mundo. E foi nesse dia que eu descobri o meu propósito de vida. Sem nenhuma técnica, sem nada mágico, mas simplesmente a auto-percepção. Óbvio que para acontecer isso tem toda uma trajetória de desenvolvimento pessoal, tem toda uma trajetória de desenvolvimento profissional, tem muito autoconhecimento envolvido, inclusive nessa maratona do mês de junho das lives do Minha Melhor Versão. Nós fizemos uma entrevista, um bate-papo, uma live incrível com a Heloísa Araújo, que hoje mora nos Estados Unidos, em Nova York, é empresária lá. Falamos muito sobre autoconhecimento. Se você não assistiu esse episódio, assista. Está disponível no IGTV no Instagram, está disponível no YouTube, está disponível no UauCast. Então, em todas as plataformas, o replay desse episódio está disponível gratuito para você. E falando em replay gratuito, hoje eu vou falar para você também sobre uma mudança que nós vamos ter no conteúdo que nós vamos trazer daqui para frente para você. Então, tem muito bate-papo aqui hoje, mas eu já comecei te contando qual foi o dia D que eu descobri o meu propósito, a minha missão. E hoje eu tenho escrito no meu celular, todos os dias, às 6 horas da manhã, meu celular aparece ali, um lembrete, me relembrando qual é o meu propósito de vida. E no final dessa live eu vou ler para você. Deixa eu até anotar aqui, né, que eu estou falando tantas coisas que eu vou fazer nessa live, com material de anotação aqui do lado. Então, eu falei para você que eu vou ler meu propósito. Eu vou falar para você das mudanças do canal. Mudanças no canal, no tudo que vai acontecer daqui para frente. Mas vamos lá, deixa eu ver se a minha convidada maravilhosa já está aqui. A Raimunda. Gente, ela é incrível. E hoje ela não é só minha aluna do Minha Melhor Versão, ela é aluna também do Efeito Al. Oi, Raimunda, maravilhosa. Oi, Gi. Oi, Gi, tudo bem? Que alegria. Que alegria, tudo bem? Ah, gente, primeiro eu vou pedir para a Raimunda se apresentar para você, contar o que ela faz. E aí contar também, Raimunda, como é que foi que você chegou até mim na internet. Conta, inclusive, de onde você é. Então, ó, o que você faz, como é que você me conheceu e de onde você é. E você que está nos acompanhando aqui, também comenta aqui de que lugar desse mundão de, meu Deus, você é e está nos acompanhando nesse momento. Manda ver, Raimunda. Vamos lá. Eu sou pedagoga, né? Trabalhei por 33 anos nessa belíssima profissão a qual eu sou muito agradecida. Moro em Brasília, mas nasci na Paraíba. E o que que eu faço? Bom, agora eu sei do meu propósito que é inspirar as pessoas. Mas por 33 anos eu desenvolvi pessoas, eu ajudei a desenvolver pessoas. É uma missão belíssima e eu tenho muita gratidão por ter entrado nessa profissão, mesmo sem saber que esse fosse, esse seria mesmo o meu propósito de vida. Ou seja, você de alguma forma já vivia, mas hoje você tem a total clareza do que realmente é. É isso? Sim, é isso. Hoje eu tenho a clareza. Depois do seu curso, na verdade, eu fui começando a ter essa clareza, essa luz, esse discernimento de qual era o meu propósito e qual era a minha missão. Linda! Conta como é que foi que você me conheceu e conta que curso é esse, então. Bom, eu te conheci como? Eu tinha uma comunicação agressiva e depois, com os meus relacionamentos destruídos, por causa dessa comunicação, eu me tornei passiva. E eu já não aguentava mais estar me sentindo só, desprezada, afastada das pessoas, porque sim, eu amo pessoas, mas eu não sabia como me relacionar, como me conectar da melhor forma com essas pessoas. Então, eu buscava na internet algo sobre relacionamentos e comunicação. E eu cheguei até você buscando esse tipo de tema, comunicação e relacionamentos. E em 2018, eu comecei a te seguir pelo YouTube, com o seu conteúdo gratuito. E esse conteúdo já fez muita diferença na minha vida. E aí foi quando o seu curso, Minha Melhor Versão, que estou aqui com a minha camiseta toda que me inspira. Linda! E esse curso abriu portas, abriu fronteiras para mim. E olha, eu gostaria até de fazer uma propaganda, né? Você não me pediu, mas eu quero fazer. Aproveita, aproveita esse desconto de 600 reais. Porque eu, para conseguir comprar esse curso, que valeu cada centavo, eu precisei me juntar com a minha irmã para a gente dividir o curso. E trouxe assim... Você não comprou com desconto, não, né? Não, foi sem desconto, mas eu pagaria tudo novamente. Então, quem não comprou ainda, aproveita esse 600 reais de desconto, que o curso vale isso e muito mais. Ah, Raimunda, eu fico muito feliz mesmo, viu? Gente, só isso aqui que a Raimunda falou já dá muito pano para a manga. Eu fui anotando aqui algumas coisas. Primeiro que é assim, ó... No meu ponto de vista como psicóloga, Raimunda, quero até saber o que você pensa sobre isso. Porque, gente, não é porque é o meu ponto de vista que tem que concordar, tá? Assim, não tem como você descobrir o seu propósito de vida, descobrir a sua missão de vida, que, gente, pode mudar, tá? Não é da vida inteira, é a missão da vida inteira, pode mudar. Uma fase da sua vida pode ser uma, outra fase da sua vida pode ser outra. Mas não tem como você descobrir isso se você não se conhecer. Se você fizer, inclusive, como a Raimunda, parar e perceber assim, Puxa vida, como é que é a minha comunicação? Pô, minha comunicação está agressiva. Eu estou perdendo as pessoas. E aí, para não perder mais, eu começo a engolistar, porque eu vou ter uma comunicação passiva. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma comunicação assertiva. Tudo isso, gente, está dentro do Minha Melhor Versão, de uma forma profunda. Aula, teste, passo a passo, para você mudar o seu comportamento. Porque não é mágica, não é do dia para a noite. Ah, comprei o curso e não funcionou. Ô, migo, migo, peraí, quanto tempo você praticou? Não tem jeito, é mudança de comportamento, gente. É mudança de mentalidade. Exige tempo e exige esforço. Exige repetição, exige consistência. Então, não tem como você descobrir isso se você não se conhecer e se você não se desenvolver. O mais louco de hoje, assim, que eu vejo, Raimunda, é assim, ó. As pessoas, elas querem descobrir o seu propósito e a sua missão de vida para que elas também possam inspirar e transformar pessoas. Mas, no seu ponto de vista, Raimunda, a primeira transformação, se eu quero inspirar e transformar pessoas, por onde que começa essa transformação? Eu quero ser canal, por onde começa? Por si mesma. E essa foi a grande chave que deu a virada em tudo que eu fazia. Eu trabalhei muitas vezes pela obrigação, com muito peso. Eu gostava de pessoas, mas como a minha comunicação afastava as pessoas, eu fui me protegendo, me escondendo de mim mesma, de mim mesma. Autoconhecimento liberta de autoconhecimento. Esse curso me trouxe esse autoconhecimento, porque eu sempre fui aquela que ajudava pessoas, que colocava os outros antes de mim. Eu não me conhecia, eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia as forças que eu tinha, porque eu ficava esperando outras pessoas validarem quem eu era. E eu ia me frustrando, porque não vinha o relacionamento interpessoal tem que ser o primeiro. Eu preciso me conhecer, eu preciso me amar, eu preciso me validar por primeiro. E fazendo isso, aí sim, eu posso ir ao encontro das pessoas e dar o meu melhor. Gente, que uau isso, né? E o quanto você falou que o autoconhecimento liberta. E aí eu ouvi você falar que eu ficava esperando, até escrevi aqui, eu ficava esperando o outro me validar. Isso é prisão, gente. Você viver uma vida esperando o outro te validar, o outro te reconhecer é prisão, é prisão mesmo. E quantas pessoas hoje sofrem por isso, né? E se você está aqui com a gente agora nesse episódio, ao vivo ou no replay, não importa, sofre com isso, aproveita essa oportunidade. Porque como a Raimunda falou, quando ela entrou para a minha melhor versão, ela pagou o valor cheio. O que é o valor cheio? É o valor do curso, que é R$ 997,00 à vista. Você consegue parcelar em 12 vezes, vai dar 12 vezes de R$ 98,00, uma coisa assim. Tem um ajuste no valor do parcelado, que é a própria plataforma que cobra. Não sou eu quem cobra, é a própria plataforma. Eu pago para essa plataforma, inclusive. Mas o valor do curso em si é R$ 997,00. E aí, Raimunda, veio toda a pandemia. E eu sabia que para o meu mercado, eu tenho dois mercados enquanto empresa. O mercado corporativo, que é onde eu dou treinamentos e palestras, enfim. Eu sabia que o mercado ia sofrer um ajuste. Por que ia sofrer um ajuste? Porque os treinamentos que eu dava eram presenciais. Então, eu viajava o Brasil dando treinamentos presenciais. E logo em seguida, tudo que eu tinha fechado, e eu tinha agenda fechada até o final do ano, foi suspenso. Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer. Então, o que eu fiz? Enquanto empresa, me ajustei para atender a demanda do online. Porque eu sabia que no começo as empresas iam se fechar, mas o troço não ia passar rápido e elas iam ter que ir para o online. E eu entrei para capacitar. Então, o meu ambiente corporativo, o que eu desleio esquerdo, empresária, vendo para o corporativo, teve sim uma alteração, mas a gente conseguiu ajustar. E o online, como a gente também vende curso online, o Minha Melhor Versão é um deles, isso não ia parar. Mas eu ia ter que fazer um ajuste. Por quê? Porque não é certo. As pessoas estão passando por uma incerteza financeira. Aí, eu sentei junto com o Júnior, conversamos e falamos, bom, que jeito mais a gente pode ajudar as pessoas? Bom, então, nós podemos ajudar as pessoas fazendo doações. Então, a gente faz doações para asilo, por exemplo, mensalmente. E a gente faz doação do nosso conteúdo na internet gratuito. E aí, nós intensificamos. Então, em março, praticamente todos os dias, tinha Momento Inspiração no Instagram, com as dicas rápidas e live. Meu Deus, foi intenso, assim, ó. Mas foi muito bom. Nós ajudamos milhões de pessoas. Não são milhares, foram milhões de pessoas impactadas pelo conteúdo. Recebemos mensagens, agradecimento. E mais, eu digo o seguinte, Raimunda, fez o Minha Melhor Versão? Fez a matrícula? Assista com a família. Porque se a sua família toda se desenvolver, vai ser muito mais fácil. A família vai ser mais saudável. Os relacionamentos vão ser melhores. Fala pra mim, assim, ó. Teve alguma aula do Minha Melhor Versão que super te marcou? E que, inclusive, te ajudou a descobrir a sua missão e o seu propósito? A falar, puxa, eu tô no caminho certo? Sim. A que mais me marcou e marcou foi uma marca profunda e que me colocou no rumo à minha missão, ao meu propósito, que é me conectar com pessoas, influenciar de uma forma positiva, foi os quatro cavaleiros do apocalipse. No primeiro momento, foi o quê? Nossa! Foi uma morte. Foi uma porrada! Foi! Nossa, eu me senti assim, com essa aula, eu falei, nossa, eu tô fazendo tudo errado, né? É, mas que possa morrer aquela pessoa que não tem a informação certa, que não sabe se relacionar, que usa muitos comportamentos inadequados, que morra essa pessoa para renascer a pessoa mais assertiva, a pessoa mais empática, a pessoa menos crítica, a pessoa que sabe elogiar, que sabe transmitir ao outro a esperança, a alegria e a felicidade. E aí, sim, eu falei, não, eu vou por aqui, porque até 50 anos, eu fui negativa, eu reclamei, mas daqui para frente, eu ainda tenho vida, ainda tenho esperança, e sim, eu posso fazer a diferença para pessoas, e para mim mesmo, por primeiro. Eu posso... Fazer a diferença primeiro... Para mim. Arrasou. É isso mesmo. Arrasou. Essa é uma aula forte mesmo. E ela é uma porrada, assim. Eu conto lá que, inclusive, quando eu comecei a estudar o assunto, eu fiquei mal, porque eu pensei, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado também. E aí, esse é o poder do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, de você se olhar. Porque, primeiro, para você descobrir sua missão, você precisa se conhecer, você precisa conhecer suas forças, você precisa saber que tipo de comunicação você tem hoje, você precisa saber quais são os seus objetivos, você precisa saber o que te realiza. Então, vamos entrar aqui, de mergulhar de ponta. Isso porque eu nem sei mergulhar de ponta, viu, Raimundo? Eu tenho medo de mergulhar de ponta. Eu também não. Bem, eu sou daquela, assim, quando mergulho na tecina, faz assim, porque eu já quase morri afogada, eu falo, meu Deus do céu, não quero engolir nem o tecino de água aqui. Mas, enfim, vamos mergulhar de ponta nesse assunto. Primeira coisa que você que está aqui com a gente precisa saber para descobrir seu propósito, sua missão, é que você tem que se conhecer. Você tem que investir em você. Investir, eu não estou falando só financeiramente, não. Eu estou falando de tempo. Eu estou falando de energia. Eu estou falando de você fazer os exercícios e se permitir descobrir. Porque tem uma coisa, né, Raimundo? No Minha Melhor Versão, não é sobre assistir a aula, é sobre fazer a aula. É fazer o exercício. Sim, claro. Você faz, você faz. Quando eu falo assim, Raimundo, fazer tudo. Você fica lá, você faz. Sim, como professora, eu sou uma boa aluna. Eu faço tudo. Igual você faz. Ah, gostei. Fala. E me divirto muitíssimo. Adorei, adorei, adorei. Isso tem que fazer. Então, primeira coisa que você tem que investir em você é isso. Você tem que mergulhar. E a Raimunda falou aqui que, no Minha Melhor Versão, ela conseguiu descobrir as forças dela. Você fez o exercício, Raimunda, que eu faço para descobrir as forças? Como que foi fazer esse exercício para você? Foi assim, nossa, a forma como você conduziu foi, me motivava porque eu sabia que aquilo estava ali dentro de mim, escondido, naquela postura que eu tomei, porque não era validada de fora. E estava tudo ali. E conforme você conduzia o exercício, era como se eu fosse florescendo, crescendo, como se aquilo tudo estava dentro de mim. Sabe? Foi maravilhoso. Um reencontro comigo mesma. Foi assim, foi emocionante. É libertador, né? É libertador e empoderador. Demais. Muitíssimo. Então, família, um, vai ter que olhar para você. Dois, não é só olhar, tem que fazer os exercícios. Três, você precisa descobrir suas forças. Porque para você viver sua missão, parece assim, mágico, né? Ai, descobri minha missão de vida, eu vivo a minha missão e agora tudo flui, o universo conspira ao meu favor. Não é assim, viu, gente? Vai ter desafio, vai ter porrada, vai ter batalhas, é árduo. Não é porque você descobriu a missão de vida que vai ser tudo um mar de rosas. Não, é um mar. Um mar que, inclusive, tem momentos de tempestade. Mas você precisa descobrir as suas forças, porque são as suas forças que naquele momento de batalha, você vai ter que se munir delas para continuar a sua jornada. Raimunda, conta para a gente três forças que você tem. Ah, eu sou comunicativa, alegre e motivadora. Eu tenho palavras que motivam. Essas são minhas forças, além de outras. E antes do curso, se alguém te perguntasse, fala três forças para mim, você saberia dizer assim, rapidinho? Antes do curso? Não, não. Se ninguém, se as pessoas não, eu até queria, sabe, eu queria, mas se não me validassem, eu me retraía. Eu não acreditava em mim, eu era insegura, eu não tinha confiança, autoconfiança, sabe? Então, estava tudo dentro de mim. Eu tenho muitas forças, que eu sempre fui buscadora, eu sempre busquei, aprender, conhecer, mas eu tinha minhas travas. E o curso é libertador, o curso abre portas, abre espaço dentro de você, para você se amar, se aceitar, e viver a sua missão. Gente, está aí, está aí, Raimunda que está falando. E é importante saber, que quando eu convido alguém para participar de live, a pessoa não faz ideia do que eu vou perguntar, do que eu vou falar, até porque muita coisa vai vindo do bate-papo. Então, ó, quarto ponto, para você descobrir sua missão, você não se sabotar. Por quê? Se você se sabotar, ouvindo assim, vamos supor que você comece a florescer, igual a Raimunda falou, descobrindo as suas forças, você fala assim, puxa, então é disso que eu gosto, é isso que eu gostaria, eu me realizaria fazendo isso, e aí você começa a vislumbrar. Aí vem sua voz sabotadora, que fala assim para você, se liga, você não é boa o suficiente para fazer isso. Você está achando o quê? Você está achando que você está bambambando o pedaço, e aí se a sua voz sabotadora começa a te puxar para baixo, esquece. Então, quarto ponto, você tem que identificar onde acontece a autossabotagem, quebrar essa voz sabotadora, e fique sabendo que, uma vez que você quebrou e ela morre, não, você quebra, ela volta, você quebra, ela volta, você quebra, ela volta várias vezes, porque o cérebro aprende por repetição, tá? Por repetição, e aí você vai fortalecendo a sua voz sábia. Inclusive, ontem, na nossa live no YouTube, que foi gratuita, nós falamos muito sobre isso. Peraí, gente, que a porta da minha casa abriu, tá? Vamos ali comigo fechar a porta. Ao vivo, né? Está uma ventania aqui, vocês conseguem ouvir o vento? Está uma ventania da nada. Dá para ouvir. Deixa eu encostar aqui. Mas ainda bem que não está tão frio. Está frio, mas não está tão frio. Mas enfim, ontem no YouTube, a gente fez uma live, eu trouxe uma convidada, uma professora que eu tive, na especialização em neurociências, e nós falamos sobre mindset. Você estava lá, não estava? Sim, estava. A professora Débora, né? Débora? Débora, eu fiz seus comentários lá. E ontem foi muito bom o bate-papo com ela, porque a gente falou muito sobre autossabotagem, sem falar da palavra autossabotagem em si. E aí você vê que a neurociência vai lidando, ou seja, tudo que tem no Minha Melhor Versão é validado pela psicologia e pela neurociência, como eu sempre digo. Raimunda. Sim. Quando você acorda, o que é que te motiva a sair da cama e a viver mais um dia e fazer acontecer? Pergunto isso também, porque quando você fala para mim, com 50 anos eu floresci, algumas pessoas falam assim para mim, Gi, mas eu já tenho 40. Eu tenho 40, né? Eu quero chegar nos 50, lindona, assim, igual Raimunda. Gi, mas eu já tenho 40. Gi, mas será que é possível? E a impressão que me dá é que você, com 50 anos, está renascendo, está construindo a verdadeira Raimunda, a melhor versão da Raimunda, com uma vida nova e uau. O que te motiva a acordar todos os dias e fazer acontecer? Bom, a primeira coisa que me motiva é a minha família, meu marido, meus filhos e... Vou chorar? Não chore, eu já estou com o meu lenço aqui. Eu esqueci de pegar meu lencinho. Ah, já estou com o meu aqui. Justamente, não é, Gi? Eu, com a minha comunicação agressiva, eu... O que é que eu fiz, hein? Qual foi o resultado que eu tive? Eu destruí muito desse relacionamento e isso me importa. Esses relacionamentos é o que mais me importa. é estar bem, né? Eu já sou casa há 33 anos e eu estava casada, mas não estava bom. Não estava bom, né? Eu tenho três filhos onde a nossa comunicação não flui e... E eu não... Eu estava cansada desse resultado. E... Felizmente, a gente encontra a informação certa. e por isso eu sou tão agradecida e eu quero mostrar ao mundo. Eu quero falar dessas coisas que você fala porque eu sempre fui uma pessoa de busca. Eu sempre busquei, eu sempre desejei fazer o melhor. Mas quando a gente vê um resultado desse com as pessoas que mais importam na vida da gente, a gente se questiona. O que é que eu estou fazendo? e um dos grandes erros que eu tive, sabe, Gi, foi esse. Eu não me conhecia, eu não me cuidava, eu não olhava primeiro, eu não me colocava primeiro, eu não renovava a minha energia e eu amo sim trabalhar com pessoas, eu amo a minha família, eu amo me doar, mas eu não demonstrava amor por mim mesmo, por não me conhecer. E depois que eu aposentei, já tem seis anos que eu aposentei, eu estava vivendo assim uma vida empurrando com a barriga, como as pessoas falam. Vamos empurrar, vamos levar a vida, vamos esperar a morte chegar. porque para mim só me restava a morte. Eu trabalhei por 33 anos esperando reconhecimento, esperando validação, aplausos, e eles não chegaram. A minha expectativa era tão alta que eles não chegaram para encher o meu pote de amor, para encher toda a energia que eu tinha gastado esperando isso. E depois do curso, eu me motivo por quê? Porque sim, eu amo pessoas, mas primeiro, eu preciso cuidar de mim, amar a mim. E estar agora fazendo esse trabalho online, mostrando a minha vulnerabilidade, sim, que era uma coisa que eu escondia, eu não posso ser vulnerável, eu não posso ser frágil, eu preciso cuidar, eu preciso fazer isso, eu tenho que, e isso era muito pesado, isso torna a coisa mais pesada, mais enrijecida. E eu fazia assim, mas não gerava em mim esse prazer, essa alegria de estar na vida, de estar servindo. E hoje não, eu acordo com esse propósito de inspirar pessoas. Já não mais pelo que eu posso fazer de melhor ou de bom, pela minha vulnerabilidade, sim, tem que pedir, sim, tem que conhecer, faça o que você precisa e deve fazer, como você pode, sabe? E isso tudo, esse conhecimento me chegou através do seu curso. e eu tenho uma gratidão grande a vocês, vocês são reais, são verdadeiros, vocês têm uma entrega grande, eu conheci a Gi, o Júnior, o Gabriel e a Mariana, a família linda e maravilhosa em fevereiro de 2019, no Eventual em Londrina, foi incrível, eles são reais, verdadeiros, eles amam ajudar pessoas, eles têm esse coração imenso mesmo, que eles partilham tudo isso que eles vivem, que eles falam, que eles são, eles partilham e eles têm assim um carinho grande em contribuir com as pessoas, é isso que eu vejo. E me inspira muito, me inspira você e eu quero levar essa palavra de inspiração por quê? Porque na escola a gente tem o poder quando a gente está atuando com os alunos, como professora, como profissional, a gente tem o poder de marcar a vida do aluno. E eu tenho consciência que tantas vezes eu marquei negativamente a vida do meu aluno, mas que ainda há tempo, ainda há tempo de levar uma marca positiva, de ressignificar tudo que ainda pode ser ressignificado. É isso. Olha, me emocionei aqui, um monte de gente se emocionou aqui junto. E família, olha só que lindo, né? A Raimunda compartilhando com você isso tudo. Não tem como, às vezes, como eu falei, a pessoa fica esperando que a missão da vida dela é algo muito surreal, é uma frase bonita e começa dentro de você, começa dentro da sua casa para depois você levar isso para fora, né? E a primeira missão que você tem, o primeiro convite que você tem é viver todos os dias a sua melhor versão. Não a sua melhor, a sua versão meia boca, a sua versão medíocre, mas a sua melhor versão. E com ela, você fazer acontecer. Raimunda, eu agradeço de coração tudo que você compartilhou com a gente e eu falei que eu ia compartilhar qual é a minha missão, né? Conforme eu falei para você que eu fui dar a primeira palestra e aquilo me abriu os olhos, eu vi que a minha missão era, como a Raimunda falou, era inspirar e transformar as pessoas. Só que sendo autêntica, porque conforme vai fazendo toda a jornada, você fala assim, não, mas aquilo lá é legal, aquilo lá é legal, não, mas não é o outro, sou eu. Eu vou ler para você a minha frase. A minha frase é assim, ó. O grande propósito da minha vida é ser uma líder autêntica. Uau! É ser uma líder saudável. E essa é uma palavra nova na minha missão, porque muitas vezes eu fazia muito e não cuidava da minha saúde. É ser uma líder autêntica. Detalhe agora, tá? Para, para que que eu vou ser uma líder? Para inspirar e transformar pessoas. Como é que eu faço isso? Ah, eu faço isso estudando o que eu amo, que é psicologia, neurociência sobre o ser humano, e levando isso para as pessoas de uma forma simples, profunda e prática. autêntica. Agora, vou voltar na minha frase, tá? Então, minha missão de vida é ser uma líder uau, autêntica, divertida para inspirar e transformar as pessoas de forma profunda e divertida, vírgula. Começando pelos meus filhos. Começa dentro da minha casa. É fácil? Não. É sempre tudo perfeito? Não. Tem dia que eu piso na bola? Vários. Mas o importante é a gente ter o conhecimento do jeito certo de fazer, porque assim, nos nossos relacionamentos e na nossa comunicação com a gente mesmo e com os outros, tem um jeito de fazer que dá certo e tem um jeito que dá merda. Essa é a verdade. É verdade. E aí, eu sei o jeito, eu me olho, eu me analiso e eu entro nesse processo de melhoria contínua. Como eu digo, incansavelmente para os meus alunos. O que eu digo incansavelmente para os meus alunos? Hoje melhor do que ontem. Hoje melhor do que ontem. Sempre. É isso aí. Estou vendo que a Raimunda como professora ela é uma boa luna mesmo. Sempre. Então, depois que você fez todo esse movimento, você vai responder uma pergunta quando a gente pensa em missão profissional. missão de vida sua é uma, missão profissional é outra. E a pergunta que inclusive eu falo para os meus alunos é assim. Se você fosse trabalhar todos os dias da sua vida de graça, o que você faria? Engraçado que às vezes o Júnior fala assim para mim Ah, se a gente ganhasse na Mega Sena. Quem aí ainda fica falando isso? Ah, se a gente ganhasse na Mega Sena, né? Conta aqui. Eu fico. Quero saber. Alguém da sua família comenta aqui. O Júnior fala assim, ah, se a gente ganhasse na Mega Sena, você continuaria fazendo o que você faz? Eu não sei se eu continuaria arduamente fazendo lançamentos para vender cursos online. Mas eu com certeza continuaria gerando conteúdo na internet, né? Provavelmente teria uma empresa que faria mais e ao menos da parte estratégica e operacional porque dá muito trabalho. Mas eu com certeza continuaria fazendo o que eu faço porque eu faria e faço de graça. Tanto é que eu estou aqui agora de graça, esse conteúdo é de graça. né? Então pra você que quer descobrir a sua missão também profissional, responda a essa pergunta. Agora se a sua resposta for não sei, você tem que voltar lá atrás do que eu e a Raimunda conversamos sobre o autoconhecimento. Sobre você olhar pra você. Porque tudo começa com você olhando por você. Raimunda, você sabe que pensando em você falar assim, ah, eu com 50 anos, eu penso, meu Deus, é uma vida inteira pela frente. Porque eu, meu plano é morrer com 126. Eu te acompanho. O Júnior fala assim, você é doida, mulher? Não, porque, ó, você tem gente que hoje, né, vive há 100, 105 anos, saudável, lúcida, com a tecnologia, com a inovação, eu consigo chegar no 126, saudável, leve, divertida. então esse é o meu objetivo. Aí eu fico pensando, 50 tem mais 76 anos pela frente, é muita vida. Ou seja, tem uma vida inteira pela frente te esperando aí pra você viver sua melhor versão e inspirar as pessoas. Família, o Instagram da Raimunda é esse que tá aqui, pra você que tá no replay, tá na descrição desse episódio, segue essa mulher, acompanha o trabalho dela, porque ela é inspiradora. Pra gente fechar, mensagem do coração que você quer deixar pra quem tá aqui com a gente, e inclusive também pra quem de repente tem medo, receio de investir num curso online. O que é que você diz? Mensagem do coração e essa mensagem pra quem tem receio de investir num curso online. A mensagem do coração é não aceite nada menos do que você. Se você ainda não descobriu a grande chave, a grande virada, o grande amor que você deve ter por si mesma, invista, invista num curso que pode abrir as portas pra você. E eu até diria, invista no minha melhor versão. E é isso, Gi. Por quê? Porque a gente nasceu pra ser feliz, porque a gente nasceu pra ser um projeto perfeito de amor e felicidade. É isso que eu creio. Vamos ser felizes. É isso aí. Você nasceu pra ser feliz, Raimunda. Sim! Que bom que a gente tá aqui conectado. Que bom. Amada, ó. Beijo especial pra você. Conta comigo, viu? Obrigada, Gi. Eu te amo. Te amo, amada. Eu sabia que vocês iam gostar da Raimunda, porque a Raimunda é linda, né? Inclusive, vocês viram o look da Raimunda, não só de camiseta Minha Melhor Versão, mas aquele cabelo maravilhoso. A Raimunda traz um conteúdo que, inclusive, eu aprendo muito. E eu tenho certeza que você pode aprender bastante também com o que ela vem compartilhando. A Raimunda, gente, ela é aluna do Minha Melhor Versão. E esse ano ela também se tornou aluna do Efeito Al, que é outro curso, que é outra formação com objetivo completamente diferente, que no mês de julho eu vou voltar a falar dele, porque tem um monte de gente falando Ah, agora você só fala do Minha Melhor Versão. Mês de julho eu vou voltar a falar do Efeito Al e eu prometi pra você que eu ia contar as novidades que vêm aí pela frente. Então é o seguinte, ontem no canal do YouTube, eu não sei se você assistiu a live de ontem ou não, mas sério, se você não assistiu, assista. Foi um conteúdo surreal sobre Mindset, todo embasado pela Neurociência. Aproveita, porque esse conteúdo tá completamente gratuito pra você. Durante muitos e muitos anos, eu nem sei quantas lives, eu fiz live de segunda-feira meio de 30 no canal do YouTube e muitas infinitas outras lives meio de 30 aqui no Instagram. A partir do mês de julho isso vai mudar, tá? Vai mudar porque o horário do almoço é um horário que eu quero me dedicar, estar junto com a minha família num tempo de qualidade e não fazendo almoço correndo e não almoçando, correndo ou almoçando muito tarde, o que aconteceu intensamente no período da quarentena porque eu me dediquei principalmente a cuidar de você e a trazer conteúdo gratuito pra você. Durante todo esse período, eu e minha família, a gente teve que fazer toda uma logística interna para se ajustar um, a pandemia como todos nós, dois, para poder ajustar a logística familiar para trazer os conteúdos para você na hora do almoço. A partir de julho, ou seja, a partir de amanhã isso muda. Todo o conteúdo na íntegra para você no replay de graça por uma semana. Depois de uma semana sai do ar. Sai do ar completamente? Não. Eu vou deixar 30 minutos disponível para você gratuito e o resto vai para uma plataforma de uma nova forma de desenvolvimento que a gente vai lançar provavelmente em agosto. Que vai ser a comunidade UAU de desenvolvimento humano. Vai ser uma comunidade de pessoas que acreditam na força do desenvolvimento. São pessoas que querem se desenvolver e vão usar aquele conteúdo para a sua própria vida e pessoas que querem e precisam de conteúdo foda para desenvolverem outras pessoas. Para darem treinamentos para darem palestras para inspirarem outras pessoas seja dentro da sua casa seja numa palestra ou numa live não importa. Então a partir do mês de julho isso muda. E aí eu vou dando as novidades falando dessa comunidade a gente vai para um aplicativo a gente está fazendo altos investimentos mudanças para a gente poder trazer uma conexão melhor para você. A gente teve muita instabilidade durante todo esse período no Instagram chamava o convidado o convidado não entrava porque o universo veio para o Instagram o universo resolveu vir para as redes sociais e está certíssimo para trazer seu conteúdo para divulgar o seu trabalho mas a gente está buscando uma forma mais uau ainda de poder fazer isso para você. Então fique de olho nos próximos stories nas próximas lives que eu sempre vou trazer isso. Agora o que você precisa saber de imediato? Dia 13 se eu não me engano a gente vai fazer a live às 3 horas da tarde. Por que Gi? Porque eu vou testar qual horário é melhor para mim e para a logística da minha família. Então se for as 3 eu vou continuar fazendo as 3 se for as 5 eu vou continuar fazendo as 5 e isso daqui gente chama-se auto respeito. É muito importante até um recado aqui fora do contexto é muito importante quando você decide para a internet gerar conteúdo você saber qual é o melhor horário para você para o seu público sim? Sim porque as pessoas vão estar lá assistindo ou não. Tipo agora a gente tem mais de 100 pessoas aqui ao vivo mas o poder da live não está ao vivo ela está no replay então daqui 2 horas esse conteúdo ele já vai ser atingido por milhares de pessoas porque é o poder do replay tá? Mas para você fazer ao vivo você tem que estar com alto nível de energia você tem que estar comprometida com a pessoa você tem que se doar corpo, mente e tudo para a pessoa tá? Então por isso a gente vai fazer toda essa mudança eu quero inclusive saber o que você pensa sobre isso deixa aqui o seu comentário que eu vou ler vou terminar a live lendo seus comentários mas saiba que tudo começa com o alto respeito você precisa se respeitar e aí se respeitou você também precisa respeitar as pessoas ao seu redor no meu caso a minha família e depois eu vou olhar com todo amor e respeito para você que é a pessoa que faz tudo isso aqui acontecer que é a pessoa que assiste que aplica que vive todo esse conteúdo tá bom? e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri